O Nosso Ferato do Joe Hill, um livro de horror, um livro de vampiros, um thriller, segundo aqui a capa, sim, pode-se dizer um thriller de horror, talvez, é um livro com algum suspense e que nos faz deixar sentados na beira da cadeira à espera de saber o que é que vai acontecer a seguir. O Nosso Ferato, se vocês estão a pensar no Nosso Ferato do cinema dos anos 30, salvo erro, sim, é inspirado ligeiramente em Nosso Ferato e em vampiros, mas o vampiro desta história é um vampiro diferente. O vampiro desta história é diferente porque me lembrou dos vampiros do Doctor Sleep, que também não são vampiros convencionais. são vampiros que se alimentam de crianças, mas não necessariamente do sangue das crianças. A nossa personagem principal é a Vic. A Vic vem de uma família... os pais da Vic, por vezes, não se dão muito bem e ela ressente-se um bocadinho nisso. Portanto, há razões para isso, mas para isso vocês vão ter que, para descobrir quais essas razões, têm de ler o livro, óbvio. Ou então ver a série, este livro foi adaptado para a série pelo exemplo. A Vic tem um talento muito especial, ela consegue encontrar coisas perdidas e a maneira como faz torna diferente das outras pessoas. ao longo das suas aventuras de encontrar coisas, ela vai encontrar o vilão da história, o Nosso Ferato de serviço, ou o vampiro de serviço, que é o Charlie Manx. Charlie Manx passeia pelos Estados Unidos no seu carro com a matrícula Nosso Ferato. é um carro clássico todo, espetacular, a coisa melhor deste livro é o carro de aspeto, de aspeto, de aspeto, coisa de aspeto melhor, é o carro. Ele viaja pelos Estados Unidos e rapta crianças e leva-as para Christmasland, um sítio onde essas crianças vão ter uma vida melhor e onde todos os dias em Natal eles podem comer todos os doces que queiram. Parece perfeito. Só que não. Para quem é fã de Stephen King ou já tenha lido coisas do Joe Hill, então vai adorar porque existem imensas referências, algumas obras de Stephen King e algumas obras do Joe Hill. Portanto, essa parte achei extremamente interessante. Há uma parte, já depois do meio, que eu gostei, gostei bastante de, olha, eu conheci isto. Ai, eu já li este livro. Oh, que giro. Eu sei quem é que ele está a falar. Pronto. Essa parte sempre chega. Gosto sempre de livros que referenciam livros ou que referenciam outras personagens. Eu gostei imenso do livro, da história da maneira que me está contada. É um pouco longo. Eu demorei bastante tempo a ler o livro. Não por ele ser longo, mas porque interrompi várias vezes a sua leitura. Eu comecei a ler este livro mais ou menos quando a série, a primeira temporada da série saiu. Portanto, o ano passado, em agosto, talvez, se calhar foi anterior. Mas depois percebi que a narrativa da série ia deferir um bocadinho do livro. Porque eu comecei a ver as duas coisas ao mesmo tempo. E depois acabei por desistir de ver a série, apesar de estar a gostar. Mas na altura, depois, foi uma altura mais ou menos que eu não estava a ver muita televisão. E depois deixei mesmo de ver, quase. Portanto, acabei por deixar de ver a série. Mas li uma grande parte do livro. Tinha a ideia que cheguei quase a meio do livro. Mas depois deixei e só retomei a leitura depois em dezembro. Porque a parte da Christmasland fez-me lembrar um pouco o Natal. Somente se vocês gostam de histórias, assim, um bocadinho mais de horror para o Natal, que era algo que era tradição, na passagem de ano, na passagem de ano que eu te pedi, na véspera de Natal, contavam-se histórias de fantasmas. Portanto, se estiverem interessados alguma vez a ler este livro na altura de Natal, é uma boa altura para o ler. Mas, entretanto, só o terminei de ler agora, em Janeiro. É um livro que, apesar de ser longo, nós vamos conhecer as personagens. Principalmente a Vic e o Charlie Manx, mas mais a Vic. Nós vamos acompanhar a Vic quando ela é uma adolescente e depois quando já é adulta. nós vamos conhecer vários aspectos da vida dela. Eu gostei, particularmente, de uma parte que está relacionada com a saúde mental, com o facto de toda a gente achar que Vic não bate muito bem, não funciona muito bem com todos os fusíveis. Será que ela funciona mesmo com todos os fusíveis ou não? Posso deixar-vos essa questão por acaso de lerem o livro, mas eu gostei bastante disso, porque durante muito tempo ela questiona se algumas das experiências que ela teve enquanto criança se realmente aconteceram, se o Manx era, efetivamente, algo tipo vampiro, algo um pouco mais sobrenatural, ou se eram invenções da cabeça dela. Eu gostei bastante dessa parte. Gostei imenso do final, não só o final dado à personagem da Vic e à sua família, quando ela é adulta, mas também o outro final, que é aquele final ali, um final retorcido, que eu gosto bastante nos encontros do horror, em que será que o mal acabou ou será que ele vai regressar? E nem todos os autores sabem fazer isso bem. O Joe Hill, aparentemente, sabe fazer isso bem. Pelo menos neste livro, acho que eu fê-lo muito bem. E ainda aqui sobre o nosso frato. Eu ouvi grande parte do livro em audiobook. A narradora é muito boa e consegue entrar muito bem nas personagens, especialmente quando aparece o Charlie Manx, mas ela tem uma coisa particular que me irritou um bocadinho algumas vezes, que foi quando ela faz algumas personagens, quando ela está a fazer falas de personagens femininas, mas fica um bocadinho esganiçada demais. No resto, a narrativa é espetacular e também, lá está, no papel do Charlie Manx, ela consegue modelar a voz dela para ficar algo mais sombrio e mais... Mas depois tem algumas partes nos esganiçados que não... Enfim. E é engraçado que existe uma versão que eu ouvi de áudio, e depois no final existe uma pequena parte que é dita pelo autor, pelo Joe Hill, e que ele já tinha tido um conto que tinha sido lido por esta narradora e ele queria que este livro tivesse sido por ela também. E, efetivamente, em grande parte do texto funciona muito bem. Infelizmente é um livro que ainda não está traduzido para português, mas a série existe disponível... Pelo menos esse é que ela passou na televisão portuguesa. Portanto, a segunda temporada também irá sair, não sei quando, mas penso que sairá a sair este ano. Portanto, quem esteja de interesse, recomendo a série. Quem leia em inglês, recomendo que comecem pelo livro. O Joe Hill, apesar de... Apesar de... É filho do Stephen King, mas eu acho que ele já conseguiu ganhar o seu lugar. E bem merecido. No horror, ele tem uma voz bastante original. Há muita gente que constantemente o compara ao Stephen King. Eu acho que ele vai mais longe do que o Stephen King nas histórias dele. Tem uma abordagem diferente do pai e eu gosto bastante daquilo que ele tem feito. E dos livros que eu já li dele. E tenho curiosidade em ler todos. Felizmente, ele ainda não escreveu tantos como o Stephen King. Se o vai fazer, eu acredito que ele tem potencial para escrever tantos como o Stephen King já escreveu até agora. E eu vou querer lê-los a todos. Já leram alguma coisa do Joe Hill? Conhecem o Nosso Frato? Conhecem a série? Digam nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.